Música 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos! Levanta, agora câmbiasela para baixo. Hazle isso mesmo, mas câmbiasela para baixo. E levanta arriba! Finta assim, arriba! Al pecho! Manotar e agarrar! Finta assim! Finta assim! Vamos! Vamos, mano! Olha... Não... A ver se manda por cima... Já, já, já... Cabeça... Olha, não há uma... Ah, já, já, já... Já, já, já... Já, já... Olha a venda, olha... Ah, ele consultor... Obrigado.